E aí galera, beleza? Aqui é o Alpinho e hoje eu vou falar pra vocês aí como conseguir trapézio na calistenia sem nenhum peso, apenas com exercícios de calistenia, porque muita gente tem dúvida com relação ao trapézio. Mas primeiro de tudo eu queria deixar um recado aí pra vocês, tô colocando mais informação lá no website, então se você quiser conferir, tô escrevendo lá na seção blog www.pinhocalistenia.com e você pode conferir lá. Vou tentar postar toda semana e esse primeiro post é sobre o porquê dos atletas de street workout e de calistenia serem tão magros. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, dá uma lida lá, você vai conferir, vai entender o porquê e porquê não necessariamente você precisa ser tão magro pra praticar os resultados que você pode obter através da calistenia, beleza? E hoje eu vou falar agora sobre trapézio, certo? Trapézio não é como o seu bíceps, a função do bíceps é flexionar o cotovelo, ele tem apenas uma função principal e talvez outra função auxiliar, mas o seu trapézio não, o seu trapézio não é apenas um músculo, são as fibras superiores, as fibras médias e as fibras inferiores do seu trapézio e também tem os seus rhomboides, tem os rhomboides externos e os rhomboides internos, então ele não é um músculo que desempenha apenas uma função, ele faz uma série de vários outros movimentos, por exemplo, ele faz a protração, que é esse movimento pra frente, ele faz a retração, ele faz a depressão, que é trazer os seus ombros pra baixo e elevação de escápula também e também tem outros movimentos como quando você levanta o seu braço pra cima completamente, a sua escápula ela faz uma rotação pra cima e uma rotação pra baixo pra te ajudar, pra ajudar esse movimento do ombro a dar toda essa amplitude de movimento do seu ombro, certo? Então, por ele ser o músculo mais complexo você precisa entender como trabalhar, não dá pra trabalhar ele de maneira isolada na calistininha, certo? Você sempre vai estar trabalhando ele como um músculo auxiliar ao exercício principal, à atividade principal, aos músculos que vão estar trabalhando e no caso do trapézio, pra você construir, ganhar uma massa muscular no trapézio considerável, você precisa entender que você tem que manter os seus trapézios, os seus comboides ativos a todo momento eu vou explicar pra você agora, então, quando você estiver fazendo flexões, por exemplo, quando você estiver fazendo flexão, o seu trapézio vai fazer esse movimento, certo? Então, quando você for fazer flexão, você não vai fazer assim, certo? Você vai fazer o seu trapézio ativo, o comboio desativo, certo? Vai ser assim com todos os exercícios da calistininha, certo? Sempre que você for fazer um exercício, você tente imaginar, uma dica fácil que eu dou é manter as suas orelhas longe dos ombros, isso vai servir pra qualquer exercício. Então, por exemplo, se você está fazendo a barra, a straight forward, que é a paralela na barra reta, você não vai fazer assim, certo? Você vai fazer a sua postura o melhor que você puder, manter o ombro longe do trapézio. Pernas retas na sua frente e é isso que vai fazer o seu trapézio trabalhar, por exemplo, na barra. Você vai fazer assim, sabe? Você vai manter a sua orelha, o trapézio ativo, sabe? Então, faça isso. Tá. 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 Eu vou tentar fazer algo aqui, não é, porque, como diz, você vai fazer assim? Claro, eu vou tentar. Você vai manter o seu trapézio ativo, orelhas longe dos ombros. Então, tudo isso vai fazer com que você trabalhe o seu trapézio indiretamente. Então, você não precisa, se você praticar calistenia, você não precisa fazer um exercício só para trapézio, fazer um treino só de trapézio. Quando você está fazendo todos os exercícios da calistenia, você também está treinando trapézio. Então, se você quer ter trapézio maior, você precisa fazer isso, fazer o exercício da maneira correta, tentar manter o seu trapézio ativo a todo momento. Isso que vai construir a massa muscular no seu trapézio, não é movimento isolado. Então, desista disso. E também não é do dia para a noite que isso vai acontecer, mas sempre que você estiver fazendo seus exercícios, lembre-se de fazer com a forma perfeita, da melhor maneira possível. E lembre-se sempre da sua escápula, posição da sua escápula, certo? Sempre vai estar ativa. Você não vai estar fazendo na barra, você está trabalhando seus braços e costas, seu bíceps e costas. Você está trabalhando também o seu trapézio. Imagine isso em todos os exercícios que você for fazer, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você não baixou o e-book, é só baixar lá no site www.pinhocalistainia.com. Confere lá o blog. Vou escrever toda semana, deixe seu comentário lá. Vou responder pessoalmente a todos os comentários. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Valeu, galera, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho